e fala gente do canal jão da bagaceira tudo bem com vocês eu espero que sim estamos fazendo mais um vídeo para vocês quero mandar um abraço carinhoso a todos que assiste jão da bagaceira e sua turma gera catear de baixo gera catear de cima olho d'água quero mandar um alô aí para os presidentes do sinicato e da associação do olho d'água carlito um alô para carlito aí outro alô para orlando e sua filha e toda a família né jão da bagaceira fala alguma coisa aí se inscreva aí dê o like se for possível é compartilhe inscreva é o like aperta o sininho aí aperta o sininho e é nóis é mais ou menos assim ó vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua eu sou puta pode me chamar de puta puta vagabunda que eu vou sarrando e vou jogando a minha bunda e vou gostando ah ah sentando e sarrando e vou quicando ah ah ficando e gostando vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua eu sou puta vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua eu sou puta pode me chamar de puta puta vagabunda que eu vou sarrando e vou jogando a minha bunda e vou gostando ah ah sentando e gostando e vou quicando 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 e vou quic sentando e sarrando vem Pinaguga que eu sou sua eu sou puta pode me chamar de puta puta vagabunda que eu vou sarrando e vou jogando a minha bunda e vou gostando sentando e sarrando e vou jogando empinando e sarrando vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua eu sou puta vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua pode me chamar de puta puta vagabunda e eu vou sarrando e vou jogando a minha bunda e vou gostando sentando e quicando e vou gostando sentando e sarrando vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua eu sou puta vem pinaguga vem pinaguga vem pinaguga que eu sou sua eu sou puta e aí? tá gostando do show? show bom é? quero agradecer primeiro a Deus né? por mais um dia por mais um vídeo se você gostou deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho se inscreva né João Dabagaceta? se for possível compartilhe né? e até o próximo vídeo se Deus quiser é nóis